Olá pessoal, hoje eu trago pra vocês mais um tutorial de maquiagem Então eu vou começar aplicando uma sombra laranja no meu côncavo, na minha pálpebra inteira Puxando bem, porque vou fazer um olho bem exagerado, bem puxado Então a base vai ser laranja Eu vou construindo essa cor e depois eu escureço as bordas usando um laranja um pouco mais forte Eu volto sempre com um pincel mais limpo e vou esfumando as bordas Depois eu vou escurecendo, eu volto com o pincel com o mesmo laranja, o primeiro laranja um pouquinho mais claro Pra ter certeza de que as duas cores estão bem misturadas e vai fazer um degradê bem bonito Então dessa vez eu quero usar mais cores, fazer um look mais colorido Eu sempre fico nas mesmas cores Então agora eu vou aplicar uma sombra metálica vermelha Do começo da pálpebra até o meio mais ou menos Subindo um pouco mais o meu côncavo natural E eu vou usar um pincel chanfrado de delineado E vou seguir esse formato do côncavo e puxar até o finalzão Como se fosse um delineado diferente assim Isso vai servir depois pro resto do look quando for completar Mas antes eu vou começar a corrigir a minha barba Então eu tô usando um corretivo laranjinha assim meio pêssego Pra tentar esconder, mas mesmo assim é bem difícil esconder a barba Então eu passei em todo o meu bigode, na barba Depois espalhei com uma esponjinha Então eu apliquei com um pincel pra ter mais cobertura Selei com um pó translúcido Levemente assim dando batidinhas pra ter certeza de que o produto não vai sair do lugar Depois eu vim com um corretivo claro pra voltar a cor da minha pele E não ficar esse laranja no fundo Então essa maquiagem vai ter uma cobertura super super alta É bem drag queen mesmo O jeito que elas aplicam com bastante, bastante cobertura Então eu espalhei todo esse corretivo com uma esponjinha E depois eu venho pra base Então eu vou misturar duas cores pra chegar num tom parecido com a da minha pele E aplicar primeiro com um pincel pra ter mais cobertura Pincel língua de gato Dando batidinha nas regiões que eu apliquei o corretivo Pra não tirar nada do lugar E agora eu vou aplicar uma segunda camada de base A mesma misturinha as duas cores Aplicar com um pincel E depois espalhar tudo com a esponjinha pra ter um acabamento mais bonito Agora eu vou vim com um corretivo mais claro E aplicar nas áreas que eu quero iluminar Então no centro do rosto, ali no bigode, nas laterais do nariz No queixo também que dá uma alongada no rosto Dá essa ilusão de que o rosto é um pouco mais puxado, mais longo No centro da testa, abaixo ali da bochecha E agora eu venho com um corretivo ainda mais claro pra ressaltar pontos que são mais altos Que eu quero que dê mais ênfase, assim, que fique mais marcados Pra dar essa ilusão, tipo, o nariz mais fino Ali o osso da bochecha mais alto Então você pensa nos locais que você quer ressaltar Então o contorno nunca dá pra ser o mesmo, sabe? Pra cada pessoa, depende do que você quer Depende do seu rosto, do formato do rosto que você quer atingir Como sempre, eu espalho primeiro com o pincel Porque ele suga menos produto Então isso quer dizer que a cobertura vai ficar mais alta Daí eu venho com a esponjinha só pra dar o acabamento e espalhar melhor Então vamos contornar Eu vou contornar bastante, bastante com essa base cremosa Então eu tô usando ali na minha bochecha Na minha testa pra diminuir Na bochecha pra deixar o rosto mais puxado, assim Vou passar nas laterais do nariz Eu não vou passar no queixo porque Se você passar no queixo vai cancelar essa área E eu não tenho muito queixo porque o meu rosto é mais quadrado Então eu quero que o queixo fique bem iluminado Pra dar a impressão que o rosto é mais comprido Então eu espalho sempre com a esponjinha, assim Porque eu não quero que fique tão marcado Mas se você quiser, você pode espalhar primeiro com o pincel também E agora eu venho com um tom um pouco mais claro Pra passar aqui no moxilar Porque aqui fica muito marcado, sabe? Então eu acho que não precisa passar tão forte Nas laterais do nariz eu espalhei E agora eu venho com pó selando em tudo Um pó translúcido pra contornar depois em pó Pra selar o contorno e intensificar um pouquinho mais Eu venho com esse bronzer da Physicians Formula E passo nas mesmas áreas que eu passei o contorno cremoso Espalhando bem E é legal aqui, tipo, fazer essa mistura de cores, assim, de tons Porque fica mais natural Natural entre aspas, né? Porque eu ainda quero que fique marcado Pra dar essa ilusão Então eu tô aplicando em todos os locais que eu apliquei O contorno cremoso, no nariz Ali pode aplicar também no arco do cupido Se você quiser que essa área fique um pouquinho mais marcada Mais aprofundada Embaixo da boca Pra deixar a boca mais carnuda E sempre venho com uma esponjinha Pra espalhar melhor Agora eu vou aplicar um pó translúcido Pra limpar o contorno E também deixar essas áreas mais claras Pra iluminar onde eu apliquei o iluminador Então centro no nariz Ali embaixo também E deixei esse produto aí Pra pele absorver bem Agora eu volto pros olhos Com azul metálico E passo rente a raiz dos cílios inferiores E junto ali Conectando com laranja Eu volto com o pincel que eu usei o laranja Pra espalhar bem Com azul um pouco mais claro Eu aplico no centro E também ali no cantinho interno Agora eu vou tirar o pó translúcido Com o pincel limpo E vou voltar pros olhos Eu decidi molhar o pincel com fixador de maquiagem Porque como ali eu já tinha aplicado bastante cores Um vermelho, laranja é bem forte Eu queria que o dourado ainda ficasse visível Então eu tô aplicando ele do centro da pálpebra Pro canto externo Seguindo esse formato bem puxado Do que eu tinha feito antes Então eu apliquei dos dois lados E depois eu venho com o iluminador No centro Só pra dar um ponto de luz Agora pra finalizar os olhos Deixar ele mais gráfico E aperfeiçoar as linhas Eu vou aplicar um lápis marrom Depois eu vim com um delineador preto E aplicar um delineador normal Depois juntar ali em cima No côncavo Com essa sombra cremosa da Morphe Eu vou também fazer alguns detalhes dourados Então passei ali no final Abaixo rente a raiz dos cílios também Aplicar um blush mais coralzinho Assim pra ir bem com os olhos E também com o batom que eu vou aplicar depois Iluminador nos pontos altos do rosto Pra deixar a pele bem iluminada No centro do nariz Aplicar os cílios Máscara pra selar E vou dar uma leve preenchida Na minha sobrancelha Minha sobrancelha é bem forte Assim já é marcada Então é só pra dar uma preenchida mesmo Não façam igual eu Esqueci de colocar len De colocar no final Porque com esses cílios gigantes Foi um sacrifício E eu não tô enxergando direito Porque tá com Acho que um glitter Desse lado Então eu apliquei a lente A peruca E essas duas bolinhas Que depois eu acabei tirando Agora eu vou Dar uma contornada Com um lápis de boca Só que não vai ser dessa cor É só pra Eu ter uma base mesmo Eu vou aplicar um batom vermelho Com fundo alaranjado Que vai combinar bem com os olhos E depois com um corretivo mais claro Eu vou fazer alguns pontos de luz Eu peguei também uma caneta Delineadora Cinza E dei uma desenhada Assim sabe Ali nas bordas Só pra deixar uma sombra E deixar os lábios mais carnudos Então eu apliquei também Um pouquinho de sombra marrom E realcei as minhas pintinhas do rosto E é isso Espero muito que vocês tenham gostado De mais um vídeo de transformação Que vocês tenham aprendido alguma coisa Ou gostado de alguma dica Muito obrigado por ter assistido Não se esqueça de comentar O que vocês acharam Deixar o like Se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda Pra acompanhar todos os vídeos E é isso Até mais Tchau 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 Tchau